E aí, resenhadores de plantão, beleza? Prontos para mais uma dica de utilidade pública aqui no canal Resenha? Pois bem, nesse vídeo aqui você vai aprender como aplicar cupom de frete grátis para todas as suas compras na Shopee e qual a principal diferença do Shopee para o mercado livre e os demais concorrentes nesse disputadíssimo mercado de e-commerces brasileiros. E antes, peço aqui encarecidamente que se essa dica for de utilidade para você, não deixe de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho, para que quando sair um vídeo novo você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui para resenhar comigo. E lembrando que o canal Resenhando leva muito a sério o nome de Resenhando com Z. aqui o Resenha Assuntos de Aze. Eu tenho certeza que além desse vídeo aqui você vai se encontrar em muito mais conteúdo que no canal com certeza. Basta você ver esse vídeo até o final que vai aparecer várias caixinhas de sugestões dos mais variados vídeos ou clicar aqui no cantinho superior direito que também vai aparecer bastante coisa. Beleza, pessoal? Então vamos deixar de lenga-lenga e bora logo para esse vídeo. Bom, resenhadores, vamos começar aqui o tutorial então. Primeiro de tudo, você precisa ter no seu celular o aplicativo instalado da Shopee. Se você não tem instalado é só entrar na Google Play ou pelo iPhone na Apple Store e baixar o aplicativo. Porque pelo computador ou notebook não dá certo esse macete, viu? É só pelo aplicativo mesmo. Então com o aplicativo instalado você abre ele, aplicativo aberto, compra teste, que é esse kit bocal para garrafa térmica, que foi a última compra que eu fiz e deu certo. Um detalhe importantíssimo e que vale mencionar para vocês é que a Shopee, o que ela tem de diferencial para o mercado livre é justamente isso. Coisas que você nem imagina que vende aqui está vendendo e por um preço irrisório. Só que aqui mesmo, no site da Termolar, um kit desse de bocal mais rolha estava mais de R$50, fora o frete. Aqui, R$22,50, frete grátis com esse macete. Fora que eu já comprei aquelas travinhas de boné, porque eu tenho alguns bonés que eu tenho um afeto muito grande por eles, além de estarem zerados. E precisava só arrumar a travinha atrás. Aqui na Shopee foi o único lugar que eu achei e com preço muito bacana. Foi ali que eu descobri esse macete. E eu testei com mais compras. Acho que é a quinta compra que eu faço e que dá certo isso aqui. Como vocês podem ver, eu estou na tela aqui, certo? Só que aqui está aqui, frete grátis com cupom para compras acima de R$29. Então, a gente seleciona aqui o produto. Está aparecendo entrega padrão, né? Então, a gente vem aqui, cupom Shopee. Seleciona... Olha, ele traz selecionado o cupom. Então, a gente dá um ok. Olha lá, R$22,50. Zerado o frete. E aí, eu não vou clicar em fazer pedido, porque senão já está salvo meu cartão de crédito aqui e não é legal. Eu vou comprar um negócio que eu já tenho. Mas, vocês viram como é fácil, gente? Nossa! E não sei quando eles vão consertar esse bug, mas por enquanto está funcionando legal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Boas compras, resenhadores. E até mais e obrigado pelos peixes.